Olá, meus naticos! Hoje vamos para mais uma make, tá? Narrada pra vocês e vamos começar a passar o nosso Serion no rosto. Esse é aquele Serion hidratante que já tem resenha aí no canal, tá? Que é simplesmente maravilhoso. Eu comprei até mais Serion da mesma marca pra trazer resenha pra vocês, pra não chegar. Mas antes disso, não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área. E é claro, não se esquece de seguir lá o nosso Insta, que é o Lili.bonita. Lá se sobe toda novidade. Sim, estamos ouvindo música e eu vou colocar o nome das músicas no vídeo. Vamos lá, depois do Serion, vamos passar agora o nosso Primezinho, tá? E com movimentos circulares, delicadamente, não sendo necessário delicadamente, porque eu sou nada delicada, né? Passamos o Serion em todo o rosto junto com o Prime, esfregamos bem, e aí na hora o marido entrou no quarto e estava conversando com ele. Voltamos. Esponjinha, porque eu tinha esquecido de molhar a esponjinha, então eu fui molhar, né? Por isso que deu aquele pausa. E vamos lá. Base, e dessa vez eu resolvi botar um pouquinho de base, tá? Pra não ficar igual da outra vez que eu fiquei com a cara parecendo laranja. E a gente foi, eu comecei a usar o pincel, o pincel Kabuki, e os meus pincéis aí no Shopping Time ainda não chegou. Ninguém merece isso, já tem um mês nessa brincadeira. E até agora nada, nem dá pra fazer vídeo de comprinhas no Shopping Time, porque demora muito pra chegar. E eu não tenho paciente juntando todas as comprinhas pra trazer pra vocês vídeo. Tá? Então complica um pouquinho. Passei a base em todo o rosto, né? Com o pincel. Vocês viram que dessa vez não ficou aquela cara laranja, né? Assim, ó. Pois é. Fui passando bonitinho aí, como vocês estão vendo. Né? Passa assim em todo o rosto. Não usei o corretivo dessa vez novamente na parte dos olhos, porque eu esqueci. E depois que eu passei, o pincel aí, como vocês estão vendo, em todo o rostozinho. Marinho entrou no quarto de novo pra me perguntar alguma coisa, que eu não sei o que foi. Mas vamos lá continuar. E eu tava ouvindo música, né? Se eu não me engano, foi Mariana que tava tocando aí nessa hora. Ô Mariana que toca nesse negócio aí. É Mariana nessa casa. Vamos lá. Esponjinha molhadinha. Eu agora vou passar a esponjinha, dando leves patidinhas no rosto. Pra tirar todo aquele excesso de base. E era pra eu ter feito isso no outro vídeo, só que não tinha espuminha. Tá? A nossa espuminha. Né? Fiz isso, né? Passei tudo bonitinho, como vocês viram aí. Trouxe o restante que tava melado na esponja pra orelha e pro pescoço. Estava dançando porque começou a cantar outra música. Que vai aparecer o nome aí pra vocês. Tá? E vamos lá. Paleta de pó no rosto. Mas a pessoa dança de manhã cedo. Né? E... Peguei o meu pozinho escuro e fui fazendo o meu contorno. Né? A gente faz um biquinho de peixe. Pra dar profundidade. E vai fazendo o contorno no rosto dos dois lados. Né? Teve um lado que ficou mais escuro que o outro. Mas nada que a gente consiga polir pra dar certo. Né? Porque aqui é na base do polimento. Tá? Vamos lá. Contorno no nariz. Né? Vamos contornar este nariz, afiná-lo. E também, é claro, né? Vamos sumir com a papada. Tem que fazer contorno também na papada pra diminuir um pouco mais ela. Testinha. Eu já anotei um teste. Ainda faço contorno na teste. É maravilhoso. E depois que eu fiz todo esse contorno. Vamos lá pro nosso pozinho. Para poder selar toda esta basezinha no rosto. Tá? E dessa vez eu usei o pó da própria paleta. Não inventei de pegar um outro mascara pra poder colocar. Dessa vez foi tudo na base do... Vou acertar. Né? E vamos que vamos. Né? Passei o pó. Desse jeitinho. Fui passando o pozinho na cara. Ai, Lili. Por que você não passa logo com o pincel? Gente, cada um faz sua maquiagem do jeito que lhe convém. Tá? É... Eu tenho essa mania de passar primeiro com a esponjinha. Pra depois eu vim polir com o pincel. Né? Pra mim fica mais fácil. Gente. Ao todo. Pra fazer essa maquiagem. Eu demorei. Deixa a moto passar. Obrigada. Quando é galinha é moto. Eu demorei pra fazer mais ou menos uns... Trinta minutos pra fazer essa maquiagem. Essa daí foi bem delicadinha. Bem na base da paciência. Pra não dar errado. Porque era... É um tipo de make que eu não sou acostumada a fazer. Minhas megas são bem básicas. Agora que eu voltei a fazer as make. E a música da vez que tava tocando. Era a outra vez do Nelson Freitas. Né? Então. Por isso que eu fico dançando. Eu fico ouvindo música e me maquiando. Mas não dá pra deixar no áudio. Porque senão eu tomo strike. Não dá. Eu recebo desautorais. É por isso que vocês não escutam as músicas. Que eu fico escutando. Vamos lá de paleta de blush. Me perguntaram no último vídeo. Se podia usar essa paleta de blush como sombra. Sim. Pode usar. Né? Como sombra. Não tem problema nenhum. A gente faz adaptações. Né? Mas ela serve também como sombra. Eu nunca usei como sombra. Mas ela serve como sombra. Eu vou testar ela um dia desse aí como sombra. Né? Vamos lá. Bom, gente. Peguei o... Ai, o iluminador que eu tinha na outra paleta. E passei por cima da onde eu fiz o blush. Tá? Pra dar aquela iluminada que não iluminou nada. Né? Nada de iluminação. Nessa brincadeira. Foi uma iluminação realmente pra maquiagem. Eu tô precisando de mais iluminação. Tem que providenciar isso aí. Né? Então, vamos lá. O que é que vocês estão achando da iluminação nesse ponto aí da maquiagem? Como é que tá? E eu resolvi fazer uma maquiagem bem alegre, bem colorida. A gente começou a passar a sombra, a cor de abóbora, depositando na pálpebra. E depois eu fui levando e esfumando, né? O nosso côncavo. Gente, eu fui pegando, depositando, como vocês estão vendo aí. E esfumando, tá? Fazendo movimentos circulares e esfumando. Sem levar muito pra cima, né? E pra quem perguntou, sim. Em breve eu vou retocar essa pigmentação da sobrancelha. Porque realmente já está apagada. Está apagando, né? Então, já está na hora já de fazer o retoque dela. Falta só a verba pra isso, né? Então, continuamos aí. E agora eu peguei a outra paleta, que tem um prime. Na verdade, eu peguei minha paleta de corretivo pra usar isso como prime de ouro. Passei um pouquinho aí num cantinho, onde eu ia depositar a sombra amarela. Espalhei com o dedo, como vocês estão vendo. E vim com minha sombra amarela depositando na minha pálpebra, né? A gente vai aí depositando a sombrazinha na pálpebra. E eu não trouxe muito pra página que estava a cor de abroba, não. Porque eu ia esfumar um pouquinho mais essa sombra. Pra não ficar aquela sombra marcada. Amarela de um lado e cor de abroba de outro. Então, a gente vem esfumando com o pincel sujo. Né? Pra poder unir as duas. Não ficar uma coisa marcada. Esfuma, 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 esfuma. E é isso aí. É esfumar mesmo, tá? Esfuma bem. Se você achar que não está da cor que vocês querem, você esfuma mais ainda. Eu podia fazer essa sombra mais forte. Sim, poderia. Mas não estava afim. Porque eu ia ficar o dia todo com a maquiagem. Né? E o engraçado. Pra gravar esse vídeo, fotoluz. Na hora que eu terminei de fazer a maquiagem. Melhor. Na hora que eu terminei de fazer a maquiagem, de um olho. Do outro olho, eu tive que fazer na janela. Bom, eu passei uma sombra clarinha. Né? Perto da sobrancelha. E vim com o pincel sujo de base. E passei num local que tinha manchado. Ah, minha caixinha da Lai Cosméticos. Eu estou guardando meus batons nela. Só que quem me acompanha no Insta sabe que eu ganhei essa caixinha junto com uns recebidos e uns comprinhas que eu fiz. Tá? E vamos lá tentar fazer a sobrancelha. Passar o lápis de ouro na sobrancelha. Um lápis preto. E eu passo com muito medo, gente. Pra sobrancelha não ficar tão marcada assim. E eu não consegui tirar esse preto da sobrancelha, né? É a medrosa mesmo. E eu venho sempre com o pincel que tem no lápis de olho. E dou uma esfumadinha nessa sobrancelha, né? Aquela esfumadinha básica. Lápis de olho na linha d'água. Já ia errar o olho. Mas aí acontece, né? Passei um pouquinho ainda do lápis de olho na linha d'água. Reganho mesmo o meu olho poder passar. Porque senão eu sou capaz de meter lá dentro. Né? Então deixe quieto. É por isso que eu não uso ciros postiços. Porque eu sou capaz de colar o olho de novo. Mas eu vou tentar trazer pra vocês eu colocando cílios postiços e colando o olho. Fiz uma gracinha aí com o pincel todo comido. Tentei passar a sombra cor de abóbora aí debaixo do olho. Mas o pincel não ajudou. Então eu peguei o outro pincel e passei. Mas passei com medo de que se eu errar eu vou ter que tirar tudo e fazer de novo. E eu não estava afim. Tá? E nisso vamos que vamos. Bom. Fenza. Gente, eu comprei essa máscara de cílios. Mas ela estava seca. Seca demais. Deu trabalho aí poder eu passar ela nos cílios. Mas no final correu tudo bem. Eu tive que passar bastante. Com bastante calma pra não melar. Eu não uso delineador porque eu não sei fazer o delineado. Então eu fico com medo de borrar. Mas a gente tem que aprender, né? Então a gente vai começar. Eu vou comprar um delineador. Para começar novamente a treinar, né? Pra delinear os olhos. Pra também deixar a maquiagem mais completa. Bom. Acabamos aí o olho. E agora vamos para a boca. E olha o batom da Vivay. O Volvette. Né? E o ruim é que esses batons da Vivay não tem o nome da cor. É só mesmo o Volvette Lip Gloss, né? Vivay Matte. Gente, esse batom deu trabalho pra sair. Eu tentei fazer um relis mostrando os três batons. E deu trabalho, viu? E a cor dele. Depois que eu vi que eu destaquei mais a boca do que o olho. Vamos que vamos. Surpresa! E apareci toda a maquiagem com essa touquinha. E dançando. Eu esqueci a música que eu estava dançando. Mas eu vou colocar o nome aqui pra vocês. Tá bom? A escovinha que eu ganhei da Laya. Escova desembaradora. Gente, eu tô apaixonada por essa escova. Olha os meus cabelos rebeldes como fica depois da touca atrás. Tem parte dele que ele fica rebelde. E olha o cabelo como tá enorme. Com a foice réu. Foice réu. Ai, que delícia. Cabelinhos bem hidratados, nutridos. E recuperados. Ai, que lindo. Né? Gente, esse corte tá uma maravilha. Se eu tivesse cortado o cabelo assim, não ficava assim. Então é isso aí, meus amores. Mais uma make pra vocês. Cheia de caras e bocas. Né? E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram da make? Se gostou, dê like. Se inscreve no canal. Ative essa abenita sineta. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho, meus amores. Deixa aqui qual é a próxima make que vocês querem aí. Que eu vou tentar reproduzir. E se vocês estão gostando, comentem. E se vocês estão gostando.